Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Malone, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui novamente com Life is Strange, tá? Continuando o vídeo passado. Aquela loucura que aconteceu. Bom, se inscreva no canal, dê like no vídeo, beleza? Estamos continuando aqui com a Chloe, no último episódio quase sofremos um acidente de trem, né? Na verdade a outra lá sofreu, né? A Chloe. Olha o Justin, o maluco que conversava com o amigo dele enquanto... Não, eles conversavam comigo enquanto um tava na frente do outro e um falava do outro como se eles não estivessem no mesmo lugar. É, de verdade. Falou tudo, cara. Nossa. Tá, beleza. Olha o diretor Wells. Não. Não. O problema é se eu não perguntei. Que cara chato, cara. Intrometido, velho. Não vai falar com ele, não? Beleza. Bom, estamos investigando, né? A Rachel. Então... Eu não sou um antisoire. Você parece antifashion, mas... A Vortex Club party tem um código de vestido de vestido de vestido de vestido. Você até tem um código de vestido? Desculpa, mas legal por um lugar. Comida Como vocês estão? Esse é o jogador não é? Ah, não sejam por isso. É nóis. Esses manos aqui que ninguém conhece, ninguém quer saber quem são. Pô, porque eu sinto que eu tenho que falar com esse idiota aqui. Ah, garoto. Claro que não, seu idiota. Até parece que você não conhece a sobrinha que você tem. A filhada, sei lá. Fala não. Ué. Não, isso é meu amigo. Você vai me burlar agora, Sr. Manson? Pô, da hora. Ela saiu bem agora. Eu não quero saber. Quando eu era dela, eu era um maravão muito mais de mal. Ela é melhor do que aquela. Todos vocês filhos são. Então é Kate Marsh. Mas você trata Kate de muito ruim. Você seia entre nós em um tempo ruim. Ela é uma questão completa. Kate não fez nada mal. Max, isso não é apenas sobre Kate Marsh. Meu preocupação é para a segurança de todos os estudos Blackwell, incluindo você. É, ele foi mais coerente agora, confesso, ele não foi um babaca. Mas eu também falei não, já entendendo que a Max ia fazer aquele não, tipo, não, mas sou eu, mas é meu, tentando proteger a Chloe. Mas de qualquer forma, ela foi bem, ela falou bem, não, é de um amigo meu, vai me prender? E aí, cara? Coloca um fone, cara. Meu Deus. Pleno 2022, você não tem um fone de ouvido, cara. Pra você não atrapalhar os outros. Bom, vamos ver aqui. Recebemos mensagens. É do Warren, claro. Estou no laboratório de ficção científica, agora não sou o gato de Schrodinger. Te vejo logo. E aí, moça? Sit down, science. Sit down, sit down. Beleza, a outra tá se engraçando aqui com o Chapa. O que que eu acho que isso aqui é a sala de ciências? Pois é, vambora. É, porque tem o Evan. Ah, beleza, mano. Ah, beleza, mano. Ah, calma, calma. Moça, moça. Moça. O cara que não sabe colocar fone ainda tá incomodando os outros e ele ainda não entendeu, mas tudo bem. Beleza, e aí? Mr. Jefferson. Excuse me, Max. Can you come over here? Sure. You look worried. Is everything okay? Sorry to bother you, Mr. Jefferson. I'm only bothered when you avoid turning in photos. But you know this. So what can I do for you, Max? Just between you and me? I'm worried about Kate Marsh. That's no secret. Word on the street is that you and Kate had a little confrontation with our security chief yesterday. I stepped in between David Madsen, barking all up in Kate's face about something. She doesn't deserve that. Of course not. Mr. Madsen isn't the most gentle soul. Do you have proof he instigated the situation? My word isn't good enough? For one time I choose not to be a teacher. Always take the shot. My number one rule of photography. And Max? I promise this matter is being discussed by the faculty. I assume you know about this viral video? Everybody knows. That's why I wanted to see you. Kate is being humiliated daily. What if Kate brought this on herself? She means well, but maybe she does protest too much. She seems like she's holding back the truth. Have you talked to her? Yes, I talked to her on the phone today. She needs friends and support now. I just don't want Kate Marsh to become the next Rachel Amber. Rachel Amber? What does she have to do with Kate? With all her missing persons posters around, it's hard not to think of her. Rachel was nothing like Kate. The principal well said you had something on your mind you wouldn't tell him. You care to share? Not right now. I'll tell you everything as soon as I figure it out. I'd like to believe that, Max. It just seems like there's a lot of drama around you this week. Listen, should I... Excuse me, Max. Hello. Yes? Ah, hold on. I have to take this. So just go into class and I'll be there soon. No, man. Pera. Conversa aí, velho. Hello, Srta. Grant. Mentira. Eu entrei que você não falou nada pra mim? Eu acho que você não sabe o que você não sabe. Eu estive aqui um pouco mais tempo, mas ele fez uma grande marca. Eu tenho que dizer, ainda não é o que é o sol. Eu não posso esperar para o sol. É tudo sobre a atmosfera. Você é o artista e eu sou o cientista. Como Yin e Yang. Desculpe, Sra. Grant, mas eu tenho que ir. Vamos. Vamos, Max. Vamos falar novamente. Bring me the brain, Igor. Hey, Warren. Você está tudo bem? Você parece muito pensado, mas confuso. Maxwell Silverhammer. Perfect timing. I need help with this chemical experiment. Asking me for help means you're screwed. I have to add either a bit of potassium or sodium. It's up to you to decide, Dr. Max. Sodium. I have a vision. Go-dium. Go-dium? That's the worst pun I've ever heard. Yet, Max has spoken. Sodium it is. Let's see. Let's see. Bati a mão. Damn. Zip. Nothing. Nothing. Então, beleza. Vamos voltar. Think, big brain. Think. Hey, Warren. Maxwell Silverhammer. Asking me for... 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 Potássio. I'm not sure why you're letting me decide your fate, but... Go... Potassium. Potassium it will be. If this works, you get a free hug. Ok. Weird science. Yes, I'm a scientist. Ué, deu certo? This can't be that hard. Hey, Warren. Heck... Ask... Muito potassio. I actually think you should use a lot of potassium. I mean, a shitload. See? Look at that smile. You're going to become a scientist yet. Let's do this thing. She blinded me with science. Yes! That was a blast. But... Let's keep it a professional secret. Cool. Howdy, Brooke. Hi, Max. Making your daily rounds? Experiment. I need to know if... You can help me with a potassium experiment. No can do, Max. I'm all about robotics, not chemistry. Give me a drone over a beaker. I'm helping Warren with his latest experiment. Oh. I guess he needed a neophyte assistant so he wouldn't be threatened. But you came to his rescue anyway. But you came to his rescue anyway. Apparently it's my nature. Yet Warren ignores the experts right in front of him. Not that he would ask me for help anyway. How was your drone? Miss Grant busted me flying it over the parking lot. She's all jacked up about surveillance bullshit. Like I was spying on Warren's new car. You already planned a GPS on him? I borrowed the one he has on you. I hate to hit and run, but... Don't let me get in your way. So long. Warren and Alyssa. And my partner. Make me beautiful, Hayden. I'm kinda doing something now, Matt. Dana, you are out of control. What's up, Daniel? Waiting to draw Dana after Hayden gets his paparazzi on. I hope you like the sketch I did of you yesterday. I saw it, I remember. And it's my new avatar. Excellent. I got tons of likes on FB. Ah, made you blush. Shut up. Some day your portrait may hang in the Daniel DeCosta wing of the Louvre. We'll talk about it later. Hmm. Not now, Max. I'm contemplating shit. Hmm. Então toma essa foto aí, ó. Na sua nuca. Toma. É isso. Beleza. Só gente interessante, gente bui legal. É, Victoria. This is, Max, where comes the mysterious Max, disguised as a pixie hipster. Or a paparazzi. I want that photo whore, or I get nasty. Too late. Meow. Bring out the cloth, I love seeing chicks find the ones. Poder eu se sentar, por favor? Eu não sei, você pode? Deixe ela ter a mesa, é tudo que ela tem. Coisas! Ok, por que David está tomando fotos de Kate? Isso é tão errado, e estranho. O que é, Max? Olá, Warren. Eu vi a Kate antes, e seus olhos foram pôs de criação. Eu não sei o que a gente está dizendo, mas ela não me disse nada. Ok, eu sei que você gostou, mas se você não está naquela aula, peça isso. Todos os outros, por favor, senta-se. Nós temos um pouco de cobertura hoje, e então pouco tempo, como usual. Eu vejo todos os usual suspects aqui. Ninguém viu Kate Marsh? Eu acho que todos já viu Kate Marsh até agora. Ela não se sente bem. Parece que você está gizando sobre um vídeo que foi viral. Talvez isso envolva um aluno. Ou um amigo. Eu me pergunto como se sentiria para ter imagens falsas de você escutadas em todo o mundo para as pessoas... Geralmente as pessoas precisam de algo para jogar, para que não precisem olhar para si. O que é o problema? Geralmente as pessoas precisam de algo para jogar, então eles nunca... Fazem um bom olhar. Deixa eu só ver aqui que o Roar... Ah não, a Chloe mandou. Ahn, tá. Nossa, muita coisa. É, tá. Manchuca os dois visitando, tá. Sem carinhas. Vamos ver, tá. Terei só... Max queria que você tivesse metido bala na bunda do Frank em vez de ter dado a arma para ele. Não, Chloe, eu não queria isso e nem você. É tarde demais para voltar no tempo? Sim. Ótimos livros. Ótimos livros. Certo. Eu já ouviçoes contratos entre a messages de luz e os escondosos. A bola de imagem que dá fotografia tão... ...م poder de visual. É basicamente Yin e Yang. Cerro e branco são precisas feitos precisamente porque... ... de contrastes. Certo, não vemos em minds... Alô, alguma coisa louca está subindo na porta das garotas! Zachary, não venha para minha classe assim nunca mais. Escute, todos restam em sala. Dismissado. Sem moral alguma. É isso de verdade? Ela se tornou. Eu não pensei que ela era tão desculpa. Que que aconteceu? Ah, não me diga que ela vai se jogar, mano. Kate! Não! Oh, meu Deus! Eu tenho que fazer algo para ajudá-la. Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Eu preciso tentar algo. Eu não posso poder voltar novamente e novamente. Continua, Max. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Sim. Você não pode fazer isso. 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 Eu quero acreditar isso. Kate, sua vida ainda é sua. E nós podemos lidar com isso juntos. Deixe-me ajudar. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Não pula. Isso. Não, não, não. Você não pode fazer isso. Não, não, não. Faz isso não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Deixe-me não esquecer. Deixe-me. 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 um abraço. Não. Não. Ninguém me importa. Ninguém. Deixe-me. Ai, sua mãe, seu pai, seu irmão, suas irmãs. Putz, mas a família dela falou aquele negócio todo. Como é que eu falo isso? Só tem isso de opção. Espera, Kate. Pense em seus irmãos. Eles precisam de sua irmã. Você não me conhece mais, Max. Eu te disse que eu só tenho irmãs. Você nunca escuta porque você não dá uma maldita. Você vai agora. Não, não, não. Kate, por favor, parque. Escute. Isso não é o fim, Kate. Não tem jeito que o Deus não tenha grandes planos para você aqui. Boa sorte, Max. Mas o Deus me colocou nessa rua. Ai, cara. Cara, eu lembro que tinha uma frase em algum lugar no quarto dela, só que eu não lembro se era Provérbios ou Mateus. E suicídio é um pecado? Pô, é demais, cara. É Mateus. Vem comigo. Vem, cola. Sai da beirada. Vamo. 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 Você não pode. Ela está bebendo e vendendo doutor, não salvando vidas. Não, eu não sou. E isso não tem nada a ver com Kate Marsh. Eu tenho que investigar para ver se essa acusação é verdade. Por isso, Max, eu estou obrigada a contactar com os paises e suspender você por alguns dias. Que judeus? Eu acho que Max e Nathan precisamos de um descanso antes. Um amigo e estudante só tentou matar-se. Eles não precisam de esse forum agora. Sim, eu estou meio devastado agora. Eu gostaria de estar com a minha família. Ok, Sra. Caulfield, por favor, siga aqui para confirmar o que você nos disse. Eu vou continuar essa investigação daqui. Minha cabeça está me matando, mas eu acho que posso usar meu poder de novo. Não, mas eu não vou... Eu vou falar o quê? Vou falar diferente o quê? Que esse idiota aqui estava enchendo o saco dela? Ou que esse outro idiota aqui estava... Estava... Fez ela chorar ali? Por isso que ela quis pular de um prédio? Não, foi quando você babaca aqui, ó. Ah, assina embaixo. É isso mesmo. É, mas você é um animal, cara. Muito obrigado por vir. Muito obrigado por vir. e aí eu consegui sentir ela me pegando o meu Max, isso foi a maior coisa que eu vi, nunca! você chegou, ela chegou, acalou, 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 como um super-hero não é verdade... olhando pra mim, eu sou uma ameaça você está grumando, sério, um halo humana eu estou certeza que você ganhou suas vingas hoje eu ainda estou preocupada sobre Kate ela tentou tentar matar ela Eu sou uma pessoa que me chamou a mesma. Tudo em um vídeo. Viral é a palavra certa. Como uma doença. Então você assistiu? Só uma vez. Uma vez. Lauren... Eu não quero parecer estranho, mas... Há algo ominoso acontecendo em Blackwell. E eu estou trabalhando com a prova que Kate Marsh está conectada com Rachel Amber. Alguma forma. Along com Nathan e Mr. Madsen. Eu não sou um grande cara de conspiração. Mas eu não diria isso. Nathan me ensinou ontem ontem e Madsen é um cara direto. Então... O que você acha realmente está acontecendo? O que é isso? O que é isso? O vento confirmou esse dia estranho. Eu me sinto aquela calma. Max, não havia escutado hoje. Eu diria. Eu diria. Eu acredito em você, Warren. Eu acredito em qualquer coisa esta semana. Eu não tenho que ver você agora. 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 Eu verá. O segurança. O Madison. Está tristinho ali. O Mr. Jefferson. Ando com o diretor Tomando um abalo, hein Tomando um abalo, tá Tava tomando um abalo Ele parece Victoria Yo, Frank Kate Que música, hein Que trilha sonora I don't have to see you right now I don't have to see you right now Pausa dramática Beleza Galera, acabamos o episódio 2 Muito bacana esse episódio Muito intenso também, né Muita coisa pra fazer Muita coisa pra pensar Muitas dúvidas Mas também Eu acho que a gente sendo objetivo É claro, né, galera Eu tô Colocando as opções Que eu acho que eu deveria colocar Que eu acho que é correto Então se inscreva no canal Dele aqui no vídeo Obrigado por acompanhar até aqui Provavelmente vai passar aqui É Eu até pulei aqui os créditos Pra gente ver Tem um resumo aqui, ó Quem quiser ler o que a gente escolheu Ó Tem aqui Você não consegue Nossa, tinha a chance Da gente não conseguir salvar A vida da Kate, tá Então tinha a chance real Dela morrer Caraca Caraca, mas eu não ia Pô, eu falei dos irmãos dela Mas ela só tem irmã Só que eu não lembrava disso Eu acho que foi a única coisa Que eu Você culpou o Nathan Cara, 71% das pessoas Culparam o Nathan É óbvio É óbvio 17% Culparam o Mr. Jefferson Assim, não achei motivo Pra quê? Até porque eu não ouvi A conversa dos dois Só que tudo começou O problema da Kate Começou por causa do vídeo E a culpa do vídeo É do Nathan É A gente disse para a Kate Esperar mais provas Assim como 66% A gente atendeu A ligação da Kate Assim como 82% E você não tentou Atirar no Frank Nossa, metade das pessoas Dividido Dividido Nós não atiramos no Frank Que era o correto a se fazer Mas não era pra dar arma Pro cara também, né Foi idiotice Eu falei que não era pra atirar Só que eu pensei Que ela ia ficar tipo Mano Fica aí na tua Mas não Ela não teve essa moral É A gente saiu do armário Pra intervir Assim como 34% 34% das pessoas A maioria ficou escondida 1% só culpou a Chloe E assumiu a culpa 29% É A gente dedurou A gente não dedurou o Nathan A gente ocultou a verdade Pro diretor 38% das pessoas Fizeram isso É Nós Caraca A gente 26% das pessoas Caçoaram a Vitória A maioria das pessoas Confortaram ela Cara Não 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 tem essa Não tem essa Pessoal Ela tem que aprender Aprender Você tirou uma foto Do David Mexendo com a Kate Ou você Interveio pra ajudar a Kate É A gente Assim como a maioria das pessoas Interveio pra ajudar Só que a gente descobriu depois Que a foto Seria importante Lembra que a foto Precisava Alguém pediu a foto Pra Pra isso Foi o Mr. Jefferson Inclusive Pediu a foto Mas enfim É Eu acredito que foi Correta De ter ajudado Em relação A Caçoar a Vitória Cara Ela é uma idiota Ela é uma idiota Ela faz bullying Com todo mundo E aí quando faz com ela Ela fica bravinha Tá no manual do zoeiro Gente Isso aqui é pra todo mundo Todo mundo que assiste O meu canal Que ainda tá na escola Rapaziada Com 16 15 Aí 14 Anos Ou até a rapaziadinha mais nova Entenda uma coisa Se vocês zoarem Brincarem com alguém Vocês tem que aceitar a brincadeira Quando brincarem com vocês Tá no manual do zoeiro Se vocês zoarem Você vai ser zoado E tem que aceitar Tem que aguentar Porque se você zoa alguém Você perde o direito De ficar brabo com a pessoa Você perde o direito De ficar De ficar estressado Tá Então Lembre-se disso Se vocês não querem que zoem vocês Não zoem os outros É ponto É básico Se você não zoar ninguém Ninguém vai te zoar E se alguém te zoar injustamente Aí você leva Pra Pra Seu responsável Pra diretora Pra sua professora Pra seus pais Principalmente E etc Tá Fica a dica aí Pra vocês Malone consciente Tá Hashtag Malone consciente É Beleza Aqui Passou lindo Passamos lindo Estatísticas mundiais Dos amigos Então É isso Eu acredito que quando eu der start aqui Vai recomeçar Obrigado por quem acompanhou até aqui Se inscreva no canal Dê like no vídeo 40 minutos de vídeo praticamente Tamo junto Valeu E Falou Tchau 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 Tchau